E fala aí amigo inscrito no canal TNR, eu sou o Fizz, já bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês mais uma vista da série Presságio, Copa Libertadores da América. É isso aí galera, temos Palmeiras e Nacional. Nacional e Palmeiras é a oportunidade que o Palmeiras tem de dar o troco no time uruguaio. O Palmeiras acabou perdendo o último jogo por 2x1 no Allianz Parque. E tem a oportunidade agora de tentar dar o troco. O Fizz Nacional que é o primeiro colocado do grupo 2 com 5 pontos, Palmeiras vem logo na sequência com 4 pontos. É uma grande oportunidade de assumir a liderança do grupo. Vou jogar com o Palmeiras durante a partida toda e vamos ver se a gente consegue fazer o Palmeiras fazer um bom jogo. E já peço aí que você deixe o seu palpite para esse jogo aí, você palmeirense, agradeço aí por sempre aí. Os vídeos do Palmeiras tem boas visualizações e eu agradeço demais aí a torcida do Palmeiras. Vamos lá, vai começar a partida, a bola pertence ao time do Nacional e está valendo a bola. Está rolando aqui no canal TNR, o seu canal no YouTube. Aí o Nacional já tenta surpreender a defesa do Palmeiras, metendo o lançamento ali no meio da zaga. Mas aí a zaga estava esperta, o Jackson Vitor Hugo ali fez o corte e já saiu tocando ali com o Zé Roberto. Lá vem o Palmeiras, o Zé Roberto já faz a finta, já tocou para a Robinho. Vem trabalhando a bola do time do Palmeiras, chegada do Lucas. A bola vai levantar para o Robinho. Dudu, já tocou ali no Zé Roberto, já partiu, recebeu o Zé Roberto e segura. Lucas Barros, o Palmeiras vem chegando, vem trocando passos. Olha que bolão, Lucas Barros bateu o espalma, goleiro. Chega com tudo o Palmeiras, mas tem mais Palmeiras. Lá vem o Lucas, olha o cruzamento, vamos ver que sobe e subiu o mundo, segurou o fio. Lá vem a Arismande. Vem a marcação por baixo ali, a bola enfiada para Arismande, olha o perigo. Se deixa bater, perigo, defendeu o Prás. E no rebote ali, bateu longe do gol, mas a primeira boa intervenção do goleirão Fernando Prás. Mas a zaga bobeou, hein? O atacante do Nacional chegou na cara do Fernando Prás. Pisa na bola, já soltou ele para a Robinho. O Lucas partiu, mas prefiro o Lucas Barros no meio. A bola enfiada para Dudu. Dudu é habilidoso, já encara a marcação, tocou no Lucas. O Palmeiras vem chegando, olha o Robinho, já escapou da marcação de bater, é perigo. Bateu forte, a bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Nacional do Uruguai. Mais uma chegada aí, aguda ali pela direita, dessa vez com o Robinho. Bateu forte, mas a bola acabou indo para fora, tiro de meta. O Palmeiras vem trocando passos, já buscou para o Robinho. O Robinho protege, chega a marcação ali, escapa o Robinho. Já buscou o Zé Roberto, grande fita do Zé Roberto, bate daí Zé. A batida na trave! Que pancada do Zé Roberto, a bola explodiu no travessão e foi para fora. Quase, quase que o Palmeiras abre o placar. Grande Zé Roberto, comendo a bola aos 41 anos de idade. Olha, olha lá que pancada, hein, Robinho. Olha aí o Robinho, tem a liberdade, se deixar bater, ele bate muito bem de longe. A batida de longe, a bola se perde, pinguinha de fundo. É tiro de meta para o Nacional, mas bateu forte o Robinho ali. Robinho que chuta muito bem, mas saiu demais, né? Foi para fora, é tiro de meta para o Nacional do Uruguai. Mas se deixar, dar essa liberdade aí, talvez não dê tanta sorte o goleirão no Uruguai aí no próximo chute. Palmeiras vem chegando, olha o Rafael Marques, tocando na bola pela primeira vez, acabou vacilando e perdeu a bola. Chega a marcação ali do Robinho, conseguiu tomar, mas entregou de novo. Agora foi a vez do Arouca vacilar e perder a bola. E lá vem o Nacional, afasta o Vitor Hugo. Rafael Marques já soltou ali para o Gabriel Jesus, o Gabriel tenta surpreender a zaga ali, acabou vacilando. Olha o lançamento para o Hernandes. E aí, meu Deus do céu, olha a confusão que aconteceu ali entre o Egílio e o Fernando Pras. A bola não saiu. Olha o cruzamento, vamos ver quem é que sobe ele, perigo, olha o gol! Gol! É gol de Arismendi. É gol do Nacional do Uruguai. Eu falei que a confusão estava armada ali com o Egílio e o Fernando Pras. O jogador do Uruguai insistiu ali, preferiu cruzar ao invés de ganhar a lateral. E pegou a defesa do Palmeiras totalmente fora de posição ali, olha. Matou no peito o rolou por Esmendi que matou e foi para o fundo da régua. O jogo é difícil, hein? O Palmeiras vai tentar buscar um empate aqui aos 69 minutos. Lá vem Jackson. Vem carregando. Já soltou para o Rafael Marques. Ele toca para o Robinho. O Robinho já faz a finta. Bate daí, Robinho. Ajeitou para a perna direita. Colo bateu, colocadinha! A bola vai para fora. Impressionante como essa bola do Robinho não entrou. Ele fez uma grande jogada. Puxou para a perna direita e bateu consciente. Mas a bola caprichosamente vai para fora. O tempo vai passando. O Palmeiras vai perdendo aqui o Montevidão. Olha lá que tapa que ele deu na bola. Mas a bola foi para fora. Rafael Marques já pediu para receber na frente. Dudu encara a marcação. Lá vem Dudu. Dudu vai encarando. Passou por um, passou por dois. Aí o Carriu por baixo. O juiz manda seguir. Aí é o contra-ataque, hein? Aí contra-ataque perigoso do time do Nacional. E o juiz deu falta. Não deu no Dudu, mas deu falta agora. Ei, seu juiz. Falta dos 5 minutos para o final do jogo. Lançamento na área. Robinho, pega o... Vamos lá, vamos Robinho. Vamos lá, Robinho. Dudu, tem a passagem ali do Zé Roberto. Olha o que está pedindo a Rafael Marques. Já buscou o Rafael Marques. 88 minutos. Não tem ninguém na área, Rafael. Segura aí, Rafael. Vem caminhando. Dá para bater daí. Bate daí, Rafael. O colocadinha. Foi para fora. É impressionante. A bola não entra. Chute consciente do Rafael Marques. A bola passou o time tinta da traga do goleiro Muno. Mas vai para fora. E é tiro de meta para a equipe do Nacional. Vamos conferir ali, ó. Bateu colocadinha. Mas a bola foi para fora. O goleirão tentou ir na bola, mas não alcança nada. 93. Temos dois minutos aí de acréscimo. Quem sabe ainda dá a filha no prazo de espacha. Buscando Dudu. Dudu vai escorar ali de cabeça. Aí não tem jeito. A bola foi para fora. É bola para o time do Nacional. Vai acabar o jogo. Zé Roberto tenta marcar. Olha o lançamento. Vitor Uro afasta de qualquer maneira. Tira daí. Tira daí da louca. Aí não tem jeito. Eu posso abrir porras. Vamos, vamos, vamos. Olha o perigo. Vai sair na cara do gol. Pode ser o segundo gol. Bateu a bola. Vai para fora e apetuar dentro do final de jogo. O Palmeiras perde aqui em Montevideo. O Nacional faz o dever de casa. Ganha de novo do Palmeiras. E é isso aí, galera. Isso foi o que aconteceu na série Presságio. Então esse acaba sendo o meu palpite para esse jogo. Eu espero que você também deixe o seu. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação do canal. E claro, se você não é inscrito, se inscreva aí para acompanhar as próximas prévias. Eu fico por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.